Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube, trazendo mais reações, mais reacts aqui no canal. Vamos com ela, a musa do pop, que também resolveu ir se aventurar no rock, né? Depois de Marley Siles, né? Várias artistas aí que se aventuraram no mundo do rock. Demi Lovato está de volta. Ela tinha lançado, né? Dance with the Devil, esperamos mais clipes, mas ela lançou, se não me engano, acho que foram dois clipes, de Dance with the Devil e Melon Cake. Ela sumiu, saiu um pouco dos holofotes e está de volta na música Skin of My Thief. Então vamos ver o que ela está nos trazendo. Pela arte que nós temos do álbum que vai se chamar Holy Fuck, ela vai trazer uma coisa meio sadomasoquista, mas trazendo por esse lado de rock. Eu me lembro muito dessa questão do rock quando ela cantou lá atrás. Pra quem se lembra, na época que ainda ela era meio Disney, né? Ela não tinha se saído ainda dessa imagem, quando ela lançou Remember December. Foi ali que eu gostei, assim, né? Eu falei, putz, essa menina tem talento. Então vamos lá, o clipe e a música tem 2 minutos e 44, então vamos lá. Já deixa o joinha nesse vídeo e se inscreva no canal pra você não perder nada por aqui. Vamos então acompanhar a roqueira Demi Lovato. Uh, vai! Uh, vai! Uh, Demi! Uh! Gente do céu, tudo bom? Oi Demi, querida, tudo bom? Querida, o que é isso? Não sei, eu tava esperando uma coisa assim, um hard rock quase Mas o que ela entregou nesse início, meus senhores E pra quem percebeu, a primeira frase da música é tipo assim Demi está de volta depois da reabilitação Vamos ver o que ela vai entregar pra esse álbum, né gente? Lembrando que ela vai vir no Brasil Além do Rock in Rio, ela marcou mais duas datas pra vir aqui no Brasil Então, fãs, vamos lá, hein? Nossa, me lembrou muito o Remember December Esse cabelo agora que ela tá realmente com a franja toda jogada Quem se lembra dessa época? Uuuuuh Vai Uuuuh Muito bem, senhoras e senhores Demi Lovato Skin of my teeth Gente, eu não sei o que dizer sobre Assim, a gente pode interpretar várias coisas ali Principalmente esse fantasma, né? Que tá filmando ela Que pode ser muito das pessoas que estavam querendo saber de histórias dela, né? Saber de como que ela tava na reabilitação, né? Porque tiravam fotos e fotos dela, né? Pra saber como que ela tava Ela tá trazendo mais mensagens ainda sobre o seu rehab, né? Sobre os problemas que ela passou aí, pelo menos umas duas vezes Que ela passou por problemas em relação às drogas Mas, olha, ela entregou tudo e mais um pouco nesta música Ela entregou todos os elementos possíveis e imagináveis que o Rock pode entregar Então, gente, ela tá aí dando de bandeja pra vocês um single Um trabalho maravilhoso E é bem provável que a gente vai ter muito disso no álbum todo O que vocês acharam deste novo clipe de Demi Lovato? Deixa o joinha que ajuda bastante Comenta aqui embaixo pra eu saber o que vocês acharam sobre Se inscreva no canal e ative as notificações pra você não perder nada por aqui Fiquem atentos que ainda tem muito mais por aqui Até mais!